Jogos, acessórios, produtos geeks e uma infinidade de itens gamers você encontra na Play Shop Games. Então aproveita e já corre no link da descrição. Durante toda a nossa jornada presenciamos diversas histórias. Histórias essas que nos deixaram mais fortes, mais piedosos e mais pensativos antes de tomar qualquer decisão. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e no vídeo de hoje celebraremos o crescimento constante da família SPL graças a todos vocês. Mas principalmente o ingrediente infalível de toda essa celebração. O ingrediente que nos torna não só melhores como pessoas, mas também melhores em muitas lições que aprendemos durante esse tempo. Se você ainda não faz parte dessa família incrível chamada SPL Games, então eu te convido a fazer parte disso porque a jornada só tá começando. O mundo dos games e o mundo real tem tido semelhanças grandiosas, tá galera? E eu tenho compartilhado sobre isso com vocês frequentemente, não é verdade? E a intenção da celebração de hoje é que a gente, claro, aproveite bem a nossa jogatina, mas que não esqueçamos dos detalhes principais da vida que os games têm nos mostrado e talvez a gente não perceba. O mundo dos games nos ensina diariamente sobre perseverar, sobre tentar e tentar quantas vezes for necessário. Nos ensina o quão podemos ser melhores como filhos e como também poderemos ser melhores como pais. E que mesmo que o nosso dia não seja lá tão agradável assim, sempre vai existir uma saída, uma porta ou uma solução para que você possa continuar adiante. É, eu sei que em muitos momentos você vai pensar, isso é só um jogo. Mas como eu sempre digo, galera, os jogos sempre têm uma mensagem importante para nos ensinar. Eu tenho certeza que todos aqui já teve um dia mal na vida, eu também. Mas aquela sensação de sentar no sofá, ligar o videogame e encontrar pessoas fantásticas é incrível. E sabe o que é mais incrível do que isso? É que muitas dessas pessoas nunca se viram. Mas o suposto ingrediente que eu falei sempre vai estar ali, presente e constante. O amor é o que nos torna amigáveis, companheiros, pessoas agradáveis. E também é ele que nos traz resultados incríveis, pois através dele fazemos o melhor de nós mesmos. E nessa jornada do canal a gente se deparou com milhares de histórias, né? Histórias de superação, histórias de ensinamento, histórias de redenção. Histórias que sem dúvidas vai marcar as nossas vidas. E se você não sabe, o amor antes de qualquer coisa tem sido a base de tudo por aqui. Desde as minhas edições ou até mesmo por trás de cada pixel, né? Existem desenvolvedores, editores, criadores, gamers e principalmente famílias de diversos lugares do mundo que amam o que fazem. 50 mil pessoas! Caraca, galera! Eu nunca pensei que a gente fosse chegar aqui. Mas é como eu digo, o amor nos deu suporte, nos dá paciência e tem sido o combustível de todo o conteúdo compartilhado com vocês. Que a nossa jornada continue sendo incrível e que possamos aprender cada vez mais com a mensagem brilhante que os games nos passam. O amor sempre vai continuar sendo a base desse canal. Que o nosso coração seja esvaziado de orgulho. Que possamos ser humildes o bastante para reconhecer que precisamos uns dos outros. Deus tem nos capacitado até o presente momento. E se você pensar em algum simples momento que a sua vida é um fracasso, saiba que você já faz parte do time de vencedores por um simples fato. A dádiva do fôlego de vida. E se hoje você pode compartilhar esse momento, é porque o amor tem te proporcionado isso. O mundo dos games é isso. É uma mistura de emoções e momentos incríveis que aumenta cada vez mais o nosso desejo de acreditar no impossível. Mesmo que um dia ou outro você não se encontre, saiba de uma coisa. Enquanto houver vida, haverá game play. Mas mesmo que em algum momento você ainda assim não acredita nisso tudo, eu quero te dizer o seguinte. Antes eu estava sozinho nisso. Hoje somos mais de 50 mil. Hoje somos mais de 50 mil. A CIDADE NO BRASIL